Não consigo entender como é que nós vamos fazer financiamento de campanha público se não tiver a lista fechada. Nesse modelo que está aí, de lista aberta, de escolha aberta, na proporcionalidade, sem nenhum outro tipo de controle, não vejo como se fazer financiamento público. Agora, com a lista pré-ordenada e até com o modelo de transição para 2018, para que a gente possa aprovar até setembro e aplicar já para 2018, eu acho que eu defendo também o modelo de transição nesse período, mas defendo lista pré-ordenada.